Voltamos a falar de Carnaval, Marta Gomes, porque hoje é o segundo dia de desfile das escolas de samba, mas ó, não é aqui em Floripa não, lá em Joaçaba. No sábado, as três escolas fizeram bonito na Avenida. Vamos ver. Quem abriu o desfile foi a Escola de Samba Unidos do Herval, que trouxe para a Avenida o enredo Mulher Brasileira em primeiro lugar, homenageando personalidades femininas do Brasil. A escola desfilou com 13 alas, 4 carros alegóricos, 2 tripés e 700 componentes. A escola trouxe tudo o que ela queria trazer, então a gente está muito contente, tudo o que foi pensado, planejado estava na Avenida. A escola passou bem, passou bonita. Na sequência, foi a vez da Vale Samba, uma das escolas mais antigas do Carnaval de Joaçaba brilhar na Avenida, com enredo Raízes, contando a história das etnias dos povos brasileiros. A Vale Samba entrou na Avenida com 14 alas, 3 carros alegóricos, 1 tripé caravela com missão de frente, 1 tripé de passagem e 800 componentes. Eu acredito que o dever foi cumprido. Hoje nós tínhamos um compromisso muito maior, que é entrar na Avenida para comemorar nossos 45 anos de fundação. E acredito que a gente fez o melhor para agradar nossos queridos amantes do Carnaval, e principalmente a nossa querida nação Sul e Branco. E para fechar a primeira noite de desfiles, foi a vez da campeã do ano passado, Acadêmicos do Grande Vale Desfilar, com o enredo 50 anos do Grupo Tejo, contando a trajetória do Teatro Joaçaba. A Acadêmicos veio para o Carnaval deste ano com 20 alas, 5 carros alegóricos, 2 tripés e mais de mil componentes. O desfile foi magnífico, até eu me surpreendi, o grupo que participou, as pessoas do teatro, os figurantes, não tem explicação, eles contagiaram a Avenida. A segunda noite de desfiles acontece hoje, a partir das 10 horas da noite, na Avenida do Samba. Estamos todos encantados com o capricho do Carnaval de Joaçaba. Que lindo, né? Bonito. Que lindo, é no show também.